Doutor, boa tarde. O que passa na sua cabeça, assim, às vésperas de um jogo decisivo, valendo vaga em quartas de final de Libertadores, contra um adversário duríssimo como o Boca Juniors? A gente sabe da responsabilidade, né, de um jogo importante. Já tenho aí alguns anos de experiência, sei que, sei controlar essa ansiedade, né, já nesse momento da minha carreira, mas óbvio que a gente tem uma expectativa grande, é um jogo importante, é um jogo que vale muito para nós jogadores, para o clube, né, um objetivo grande nosso esse ano. Então, a gente está feliz de estar vivendo esse momento e é uma expectativa boa que a gente vive no dia de hoje. Doutor, boa tarde. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Você citando a sua experiência, eu queria saber de você, o que você pôde perceber do adversário, mesmo tendo poucos minutos jogados lá na Argentina. Você pôde observar e absorver também, né, esse ataque do Boca, que explora muito as jogadas pelos lados do campo, com o Vidya, com o Pavon. O que você absorveu disso pode melhorar na marcação nesse jogo da volta também? Ah, ali de fora a gente presta atenção, né, óbvio que depois a gente analisa vídeos e tudo mais, não só dos jogadores individualmente, mas da equipe como um todo, né. São estratégias que a gente adota internamente, são observações que a gente faz, obviamente, né. É difícil aqui falar pra vocês e não falar alguma coisa importante do que a gente pensa, né, então a gente guarda pra gente nesse momento, mas óbvio que toda a comissão técnica e nós jogadores já fizemos aí uma análise e vamos fazer ainda até a hora do jogo, né. Mas o que a gente tem pra falar do Boca é que é um grande time, né, não só os jogadores que estão jogando pelo clube hoje, mas a história do Boca é uma história muito importante no nosso continente e tem que ser respeitada, sim. Dodô, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, você conseguiu, né, voltar, você dizia que a ideia sua era voltar o mais rápido possível, ia dar a vida pra voltar, fez o jogo contra o Corinthians, né, se sentiu bem, como que tá o Dodô pra quem sabe voltar realmente nesse jogo tão importante na Libertadores e na equipe titular? Sim, foram semanas aí de muito empenho, né, tratamento aí de horas e horas, já agradeci publicamente, mas deixo aqui novamente um agradecimento ao Departamento do Atlético, Departamento Médico, né, que trabalhou junto comigo aí nessas semanas aí, o prazo era um pouquinho mais longo do que foi, né, então a gente conseguiu aí um resultado bom na recuperação e me senti bem, foi, esse jogo contra o Corinthians foi o meu primeiro jogo aí de 90 minutos, né, depois da volta, já tinha jogado alguns minutos lá na Argentina, mas tô me sentindo bem e espero amanhã tá à disposição pra ajudar. Dodô, boa tarde pra você, País Santos da Rádio 98, ainda falando sobre esse jogo do Corinthians, né, que foi a sua volta aí com o titular, que peso esse resultado tem, essa vitória tem, ainda mais da forma como foi, internamente aí entre vocês, pra uma questão de confiança pro jogo de amanhã contra o Boca? Tem um peso muito grande, ainda mais da maneira que foi, né, a gente teve um primeiro tempo muito difícil, um jogo muito fechado, com poucas oportunidades, né, né, das duas, dos dois, dos dois times, e a gente teve uma mudança do professor, né, uma mudança tática, mas também uma mudança ali de mentalidade pro segundo tempo, conseguimos virar um jogo muito difícil contra um time muito forte, né, que era até então a melhor defesa do campeonato, então, acho que é um resultado que nos dá muito prestígio, né, e também muita confiança, acho que demonstra que nosso grupo é capaz aí de resultados importantes. Boa tarde, Dodô, boa tarde, pessoal, Pedro Abílio da Rádio Super e do jornal O Tempo, cara, você entrou em alguns minutos, né, no jogo lá da Argentina e pôde sentir também um pouco do clima, né, do que foi o jogo, muitas reclamações com relação à arbitragem, houve uma polêmica nos últimos dias com a decisão do árbitro também, queria saber se isso entra pro vestiário de vocês, se vocês têm falado de alguma forma sobre o que aconteceu em termos de atraso de jogo, né, de reclamações dos argentinos e também da decisão de quem seria o árbitro do jogo de amanhã. Eu acho que a reclamação deles ficou muito em base, por causa do VAR, né, mas na minha opinião o VAR tomou a decisão correta, né, a única polêmica que teve na decisão foi que, por causa do mau funcionamento do VAR, né, que não funcionava na comunicação, mas de resto não tenho nada a declarar, né, o lance por si só já mostra que a decisão foi correta e o clima de libertadores ele é sempre particular, né, tem sempre um ambiente diferente, apesar de a gente estar jogando sem torcida, né, mas em relação à arbitragem, ao adversário, né, acho que a libertadores é uma competição particular e tem aí as suas peculiaridades e faz parte, a gente já está acostumado. Olá, olá a todos, Dodô, Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagos. Dodô, criou-se uma expectativa, uma ansiedade muito grande por parte da torcida quando você se lesionou e a sua recuperação, né, você se recuperou bem e voltou, mas por conta dessa ansiedade que ficou por parte da torcida, você se sentiu pressionado de alguma maneira em não conseguir voltar e se passou na sua cabeça o porquê, se você não voltasse, você estaria ali de alguma forma deixando de ajudar o Atlético nesse momento com deficiência? Não, me senti pressionado, acho que não. Confiei no trabalho dos médicos, dos fisioterapeutas, né, confiei na minha entrega também durante o tratamento e acreditei que seria possível voltar a tempo. Óbvio que seria frustrante, né, ficar fora do momento importante, no momento que o clube precisaria de mim, mas, como eu falei, graças ao trabalho do departamento médico e ao meu trabalho também, acho que isso foi possível e tô feliz de ter ajudado na Argentina e espero ajudar amanhã também. Boa tarde, Dodô. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Ô, Dodô, o que o Atlético precisa fazer diferente do que fez na semana passada na Argentina pra vencer o Boca amanhã e conseguir uma classificação? Difícil falar sobre o que tem que fazer diferente, né, na minha opinião a gente não fez um jogo ruim na Argentina, acho que a expectativa sobre a nossa equipe ela é grande pela qualidade que a gente tem, mas um empate na Bombonera acho que nunca foi resultado ruim, né, não só nessa Libertadores como em qualquer uma, né, o retrospecto dos brasileiros lá a gente sabe que não é dos melhores, então acho que o empate lá não foi ruim, a gente fez um jogo bom e... mas a gente espera vencer aqui em casa, né, acho que a gente precisa da vitória e é isso que a gente vai buscar amanhã. Boa tarde, Dodô. Silas, do Portal Fala Galo. Você acabou de falar, né, só vitória interessa amanhã, o empate sem gols vai direto para os pênaltis, o empate com gols passa o Boca. No primeiro jogo o técnico deles foi muito esperto, colocou o pavão, ora pela direita, ora pela esquerda para segurar, no segundo tempo segurar o lateral direito e no primeiro tempo as melhores chances do Boca foi pela direita do ataque deles, na lateral esquerda nossa. Nesse jogo, pela imprensa argentina, parece que eles vão vir com a linha de 5. Como é que se prepara um time para poder não atacar tanto assim, mas também não deixar de pressionar porque só a vitória interessa, né? São estratégias que acontecem durante a partida, né? A imprensa, a torcida, às vezes fica muito presa a essa questão de esquema tático, né, ou linha de 4, linha de 5, mas durante o jogo isso varia, né? Até mesmo a gente já mudou várias vezes durante o jogo, né? Uma hora se posiciona com a linha de 4, outra com a linha de 3, isso muda durante a partida, o que vale mesmo são os jogadores, né, as características dos jogadores e a gente sabe que o Boca tem um time muito bom, o Pavon é um deles, é um jogador de nível internacional e que com certeza vai nos dar trabalho amanhã e vai ser um jogo duro, a gente sabe disso. Boa tarde, Dodô, Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Dodô, com a sua experiência, no primeiro jogo o treinador não teve como fazer uma leitura específica do jogo do Boca porque a equipe argentina não vinha atuando há 40 dias. Agora vocês já conhecem um pouco mais a equipe argentina. Se você fosse o responsável pela palestra no vestiário, antes do jogo de amanhã, o que você falaria para os seus companheiros para motivar o time a sair com a vitória e normalmente com a classificação? Respeito a sua pergunta, mas aí se eu falar alguma coisa o professor vai achar que eu estou querendo o lugar dele na palestra, né? Mas não, acho que o professor sabe muito bem o que vai passar para a gente amanhã. A gente está motivado, está trabalhando para trazer essa vitória, trazer essa classificação para o Atlético e acho que tem tudo para ser um grande jogo e a gente espera que a gente saia feliz e a torcida do Atlético também. Oi, Dodô, aqui é a Ana Paula do Globo Sport. Boa tarde. O Cuca tem precisado fazer mexidas, mudanças aí no time, desfalques, convocações, suspensões, lesões e tem surpreendido aí em algumas escalações e nas mudanças táticas. O que a gente pode esperar de surpresa aí contra o Boca e o que o Cuca vai fazer amanhã para o próximo jogo aí? Isso fica um segredo, né? Entre a gente aqui, mas só a gente aqui dentro internamente sabe como vai ser o jogo para amanhã, né? Mas a gente tem passado sim, né? Por alguns desfalques, né? São coisas que acontecem durante a temporada, até por isso a diretoria, o Rodrigo Caetano, montou um elenco aí competitivo, um elenco qualificado para poder passar por esses momentos sem perder desempenho, né? Então a gente tem conseguido manter uma boa performance, mesmo com mudanças de jogadores. Acho que isso é importante, né? E valoriza todo mundo que está trabalhando hoje aqui no Atlético. Valeu, Dodô!